Eu que mando aqui, tá ouvindo seu merda? Você não come mais aqui na cozinha, eu quero comer em paz Eu vou fazer terror psicológico, eu vou te infernizar a tua vida Você não presta e você também, garota Fica falando alto, você não tem modos, você é do sul, eu sou do sul Esse povo da tua terra não tem educação, eu tenho educação Você não sabe falar, você fala alto gritando, eu te suporto mais também A partir de hoje, eu sou mamacita, eu sou mamacita e mando aqui Nossa, que mensatice, hein? Eu tava me segurando, eu tenho toque, eu tenho um monte de problema e tô aqui Aí esses palmos... Perfeita, ela é perfeita, pode dar zoom, dá zoom Pede permissão a Lumena, a gente pode filmar mais o Fiuk Dá mais zoom, corta Bolinho, o jogo acabou, levanta, sai dessa cadeira agora Levanta, vai, anda, rispa Se manda, vai tirar férias Manda mesmo pra na furtada, hein Hum, palhaçada Vem, Anitta, como é que faz pra mexer nesse aqui? Acho que tem que apertar aquele botão vermelho ali Ah, tem aqui, ó, abriu o microfone E mesmo estando no VIP, você vai comer da xepa Atenção, preste muita atenção Como é que eu desligo o Big Boys? Eu quero falar com a minha voz, porra Aperta o botão verde, né, burra? Acho que foi Atenção, aqui é Jesus Tadinho Fala aí, a patroa Aqui é Jesus Tadinho e a patroa E eu quero deixar um recado simples pra vocês Fiuk, levanta dessa porra desse chão e para de palhaçada Porra, levanta dessa cama, pelo amor de Deus Que tá me dando agonia com esse morfeu no corpo Tu tá no spa? Tu tá no spa? Kerline, o choro é livre, mas pra você não Porque você fica muito esquisita quando tá chorando Já virou meme aqui fora Para de ficar com essa cara de cu, merda Olha pra frente Fala do Arthur, fala do Arthur Arthur, Anitta, tua caboronha formigando Querendo teu WhatsApp Quando você sair daí, vê se dá em cima dela Pra ela parar com esse fogo Lomena, você é patética Você é milita errado Você é superestimada aí dentro Vê se melhora e para de palhaçada Porque você não manda nos outros, não O que eu faço, né, câncer? Cala a boca que eu tô falando, isso não foi uma pergunta Foi uma afirmação Vai militar na casa do caralho que eu não te aguento mais Nem eu e nem o Brasil te aguenta mais, porra Ô, já que é pra tombar Tombaram você, você tá cancelado aqui fora Tua carreira já era Você é uma decepção em pessoa Percebe os outros Você nem aguarda o que te espera aqui fora Já dei meu recado, agora vou ralar O jogo acabou Em uma semana vocês ficaram insuportáveis Vocês já entraram estragados aí dentro Isso é BBB21, né, BBB20, não Vai todo mundo pra casa que eu não quero mais assistir essa porra, não Pode ir embora, todo mundo Vaza, vaza, vaza Bora, pessoal Já deu pra mim também Já puxei dessa merda O seu processo de desconstrução continua Você não vai a lugar nenhum Continue morando aqui, viu? Tá maluca, tá surda Mandei todo mundo embora Para de palhaçada Eu só saio daqui quando entrarem pra me tirar Eu vou te obedecer pra sempre Bom desconstruído, adeus Eu sou um merda, gente Ai, ai, agora eu entendo a Gloria Pires Ele tá biruto, o que a gente faz com ele? Ele não é problema nosso, deixa essa porra lá, vambora